Professor, posso fazer uma pergunta? Mas que inferno, eu já falei que pode! Ah, tá bom. E aí? E aí, beleza? Você não perguntou se você pode fazer uma pergunta? Professor, mas eu já fiz. Tá, mas qual é a pergunta? O petróleo é feito de quê? De fósseis de animais antigos, por exemplo, dinossauros. Pera, então o petróleo é feito de dinossauros? É, dá pra se dizer que sim. Então quer dizer que dinossauros de plástico são feitos de dinossauros? Então dinossauros de brinquedo que são feitos de plástico não são dinossauros de mentira. São dinossauros de verdade. Quem o der visto no caderno pode ir embora. Eu sou o primeiro a entregar o caderno. Não vai não. Pega a professora. Pegar o quê? Rafael, você deu fim na professora. Eita, ela foi pro Vasco. E agora? E agora vamos embora. Se não tem professora, não tem aula. Verdade. Gente, todo mundo liberado. Sai, alunos, a aula ainda não acabou.